MUTE MISTERIO MUTE MISTERIO E aqui a gente tem uma história que vai... é uma história típica do MUTE MISTERIO Porque ela vai envolver segredos ocultos, uma certa teoria da conspiração de uma civilização antiga Que dá origem à civilização atual, vai envolver um crime e mortes que vão ocorrendo no meio do caminho Bem, a história começa com um incêndio legal nas florestas, no bosque de Umbria Que é uma cidade que fica ao norte, é uma cidadezinha que fica ao norte de Roma, alguns quilômetros ao norte de Roma E ela tem algumas ruínas, né? Ruínas romanas, tecnicamente Mas existe uma teoria que mil anos antes de Cristo os celtas teriam feito... teriam morado nessa região Bem, a gente não é de hoje que as pessoas viajam de um lado pro outro Várias populações, elas trocavam suas culturas, né? Existia uma troca cultural, troca econômica, combates bélicos ao longo de toda a nossa história E a Europa é formada por vários povos Mesmo que a gente hoje encontre países grandes e tal Se a gente for analisar bem cada um desses países, principalmente os maiores A própria Itália, França, Espanha, Reino Unido, Inglaterra A gente encontra várias divisões, subdivisões de cada um desses países Alguns que até queriam se tornar independentes Por um motivo ou por outro, acabam não conseguindo E outros que perderam já essa... não tem mais essa necessidade de se tornar independentes Eles já estão bem nessa conformação atual Mas é uma junção de várias populações Bem, a Itália e a Alemanha, principalmente, de uma forma mais recente Elas só se juntaram para um país no final do século XIX, na segunda metade do século XIX E é possível encontrar até diferenças na língua, né? Principalmente na língua, acho que o idioma é o que mais fica evidente Nessas mudanças, nessas junções de várias populações Bem, no caso da Úmbria, a gente tem justamente essa... Algumas pessoas acham que tem... Examinam a parte arqueológica, né? Alguns vestígios arqueológicos e alguns vestígios linguísticos Para tentar juntar a origem desse povoado com os celtas, com os druidas E é Martin Mister, então é justamente isso que vai se transformar numa verdade Ou pelo menos numa possibilidade de verdade O Martin está lá na Itália, nessa época, fazendo as suas viagens, né? Para os seus documentários E aí, vamos acompanhar justamente o Martin Mister e o Java No meio de uma investigação sobre essas ruínas Possivelmente celtas Mas que se mistura com uma série de assassinatos Que vão se mesclar Na verdade, assassinatos dos suspeitos de tacarem fogo no local Para especulação imobiliária Então, uma mistura de especulação imobiliária Que também não ocorre só aqui no Brasil Ocorre também em outros países Inclusive na Itália Com essas origens obscuras Do povoado de Úmbria Enfim, é mais uma história bem interessante do Martin Mister Esses corvos que tomam todas as páginas E são justamente as ferramentas ou as armas De um assassino que está matando pessoas Que vai chamar bastante atenção O desenho acaba sendo bem evidente nisso E eu gostei muito Na verdade, os desenhos da Sérgio Bonelli Eles não variam muito, né? Eles têm um modus operandi De como tem que ser Como tem que ser as figuras Mais voltadas para a humana Mas um desenho mais clássico Aí tem uma variação, obviamente Do traço Mas não é tão grande Quanto algumas No geral Não é tão grande Principalmente quando a gente está falando aqui nos anos 90 Mas o Rodolfo Torte Eu acho que o que ele mais imprime De interessante Nesse quadrino Além do O desenho já é bom Mas ele traz uma geografia do local A gente consegue acompanhar a cada quadro Entendendo onde estão as coisas Os objetos As ruínas Os elementos De cada De cada local da cidade Faz parte Dessa narrativa Ter uma geografia Muito bem definida Enfim Esse é Martin Mister Vingadores Alados Aí de 94 A gente pula Muitos anos para frente Que é o Dylan Dogg Nova Série Depois dessa Reformulação Que o personagem recebeu E aqui a gente já está Em janeiro de 2017 Janeiro e fevereiro de 2017 Com o Dylan Dogg 364 e 365 A gente começa com Anos Selvagens Da Bárbara Baraldi Com o Nicola Mari Essa história Anos Selvagens Ela vai trabalhar Principalmente com Até que ponto Você vai para ser Um grande astro Do rock No caso Mas um grande astro Do show business É uma história que Existe algumas mortes Ligadas a uma música Que influencia as pessoas Mas o principal De Anos Selvagens É Investigar Esse passado Do Dylan Dogg O Bloody Hell Que toda hora Ele fala A palavra Uma expressão Que o Dylan Dogg Sempre comenta Sempre solta É na verdade É uma expressão Mas ela se transformou Também no nome De uma banda de rock Que aqui fica Meio confuso Porque é uma banda Porque é uma banda de rock Com elementos góticos Com elementos Da Punks Principalmente E aí a gente aproxima Eu sempre aproximo O Hellblazer O Constantini Com o Dylan Dogg Por sua origem Pelo seu desenvolvimento Pelo tipo de personagem Eles São diferentes Mas eles tem Elementos Que são muito próximos Nesse caso Nesse caso Em específico O Dylan Dogg Foi criado nos anos 80 Então Dez anos antes Antes dele entrar Para a Scotland Yard Que ele participava De uma banda de rock Ele era O cara que ajudava A encontrar os shows É isso que está mostrando Nessa história Daria para Colocar a aventura Dentro Dos anos 70 No começo Dos anos 70 Meados dos anos 70 Faria completo sentido Com o personagem Mas As histórias Do Dylan Dogg Elas Tentam Ter um desenvolvimento No sentido Da época Que ele está vivendo Então Basicamente O que a gente acompanha Do Dylan Dogg É o presente É o nosso presente também E aí você Atrasar O tempo Voltar no tempo Do Dylan Dogg É voltar num outro tempo O tipo de referência Que a gente tem Aqui nas músicas Que são mencionadas Elas são muito mais Da década de 90 Até Até meados Da década de 90 Avançando 20 anos No que seria O passado Do Dylan Dogg Então Bem Isso aqui é só Para apontar Que as histórias Do Dylan Dogg Talvez Alguns roteiristas Eu não sei Se é uma diretriz Mais Livre Para os autores Mas ela tem Uma flexibilidade Muito maior Do que Tex Ou Martin Mister Que eu tinha comentado Agora Mas enfim Aqui a gente vai acompanhar Principalmente Esse passado Do Dylan Dogg Com as Com essa banda Chamada Blood Hell A banda Ela vai Ganhando Importância Cada vez mais Até o momento Que Chega um agente E fala Ó Eu posso Agenciar vocês E vocês vão ser Realmente sucesso Ao invés de ficar Nesses barzinhos Da vida O Dylan Dogg Acaba saindo Nesse momento E bem E aí tem todo Um desenvolvimento Trágico De Bastante Glamour Mas também Trágico Entre os membros Da banda E é isso Que vai ser Apresentado aqui Foi bem legal E o O desenho Ele é diferente Se eu falei No Martin Mister Que o Desenho Aqui Do Rodolfo Torti Ele Tende Para um Traço Mais clássico E em geral As histórias Da Sérgio Bonelli Elas tendem Para um Desenho Um traço Mais clássico Nicola Mari Traz Um traço Um desenho Mais É um pouco Diferente Um pouco Mais caricato Um pouco Mais Longilíneo Nos personagens Olha só Um pouco Mais Da arte Tem alguns Momentos Que eles Ficam Bastante Mais evidentes Agora Se vocês Olharem um pouco Para os olhos Dos personagens Ele Sai um pouco Dessa Desse realismo E Tende Para uma Ideia Um pouco Mais Livre Mais Cartunesca Até Enfim Diferente Do esperado Não foi uma Uma investigação Sobre os assassinatos Especificamente Mas foi uma Um mergulho Sobre o passado Do Dylan Dog E por fim A gente tem Dylan Dog Nova Série 26 Como eu disse Com a história Coronodrama Aqui O tempo Ele é Meio flexível Ou tempo Ou realidades Paralelas Que vão se encontrar Carlos Ambrosini Faz o roteiro E o Ambrosini Mesmo Ele faz A arte Junto com O Deledera Bem Vamos acompanhar A gente começa Com um Um assassino Matando Duas pessoas Numa Numa casa E ele Pega A filhinha Bebê Do berço Desse Casal Anos depois O Dylan Dog Ele tá Com dor de cabeça E tal E chega um livro Pra ele Da Aida Adams As muralhas do tempo É uma escritora De Fantasia Acho que entra Mais pra fantasia Que ficção científica E que vem Dentro do livro Vem um cheque De 5 mil libras Que é dinheiro pra caramba Imagina só Libras Vale mais que euros Se bem que atualmente Acho que a libra Vem perdendo espaço Mas enfim 5 mil libras E um bilhete Falando pra ele Até a mansão dela Porque ela Ela tá precisando de ajuda O que acontece É que essa Essa autora Ela é uma jovem ainda Ela anda vendo A figura Um fantasma De uma Menina Bastante Sempre de cara fechada A própria Aida Ela não acredita em fantasma Ela tem uma ideia Do que ela Ela tá vendo Na verdade Não um espírito Mas alguma manifestação Vinda da própria Mente dela Mas isso impede Ela De sair Da mansão É uma mansão grande Mas ela não consegue Sair Da mansão E aí o Constantino Constantino E aí o O Dylan Dogg Vai investigar Tentar entender O que que tá acontecendo Se tem algum elemento Sobrenatural ou não Embora ele tenha visto O fantasma da garota também Em meio a isso Em meio a essa investigação A gente vê O que é Se mostra Uma segunda realidade Uma realidade paralela Com o Dylan Dogg também Assim Muito parecido Com tudo Que a gente conhece Mas é um Dylan Dogg Com traço Um pouco Diferente É isso que vai Vai mostrar Ele Acorda Com dor de cabeça Vê que o galeão Dele tem um mastro a mais De repente O O O O Groxo Ele tá com óculos escuro E aparece uma garotinha Que diz Que tá perdida Os pais dela Não foram buscar ela Na escola E pede ajuda Pro Dylan Dogg Bem Não é o tipo de caso Que o Dylan Dogg Investiga Mas ele Vai levar ela De qualquer jeito Ah e também tem essa O Groxo Fez o favor De trocar o Fusquinha Pra um carro Que gasta gasolina Pra caramba Mas tem Esse adesivo de fogo Do lado Que é O charme Que fez o Groxo Comprar Minhas duas histórias Elas vão Se desenvolvendo Em paralelo Encontra-se Um corpo De uma De uma pessoa Num Num parque Num antigo local Onde tinha Uma feira livre Né Ele já É um local Abandonado Nos esgotos Foi encontrado Um corpo O Dylan Dogg Encontrou um corpo Mas é um corpo Que tem Vinte Poucos anos E a investigação Desse corpo Vai se conectar Com todas As outras tramas É interessante É legal Como Esse texto Se desenvolve Porque E trazendo Um tipo De roteiro Completamente Diferente Da história Anterior Que é Anos Selvagens E o que você Se chamar De Blood Hell Porque Bem, ela vai Ser uma história Um pouco mais clássica Do Dylan Dogg Ela vai mexer Um pouco Com Esse O sobrenatural Vai ter O sobrenatural Mas o que mais Me intriga Nessa Segunda história É que existe Elementos Do que eu sempre Digo De De uma narrativa Mais surreal Existe o surreal Nesse Nesse roteiro Mas é um surreal Mais sutil Ele vai se apresentando De uma forma Até De ficção científica Talvez Dê pra Juntar esses dois elementos Mas quando vai chegando Pro final Da história Existe um que De Histórias De terror gótico E existe um que De surrealismo Na forma Como Os As peças Acabam se encaixando E elas se encaixam Bem, enfim Cronodrama Também foi bem legal E esses foram os três Os três quadrinhos Que eu queria mostrar hoje Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Me sigam no Instagram Na Arroba Pra Sugaudi Onde falam sobre Filmes e séries Tem também O Fortaleza Quântica Que é um podcast Onde ame os meus Principalmente com a Final do Multiverso 38 A gente conversa sobre Filmes, séries, quadrinhos Faz entrevistas Episódios atemporais Onde a gente fala Sobre Bem, várias coisas E tem várias recomendações Procurem no Spotify Encorente Ou qualquer outro Agregador de áudio E o link da Amazon Comprando qualquer coisa Pelo link Que tem Aqui embaixo No descritivo Vocês vão ajudar Bastante o canal É isso Vou ficando por aqui Comentem se vocês estão Lendo essas histórias Ou não A gente conversa Comentários Até mais E bons quadrinhos